As denúncias e reclamações sobre as péssimas condições da rua que dar acesso ao Centro Especializado em Reabilitação Frei Paulino Baldassari parecem não despertar a atenção da Prefeitura de Rio Branco. Olha, isso não é buraco, isso é cratera. Olha, 150 metros, mais ou menos para chegar lá. E você se depara com coisas sobrenaturais. Olha, olha. Agora, a cereja do bolo é isso aqui. Olha, pleno verão. Olha a situação disso. O Cé atende crianças com necessidades especiais. Muitas dessas crianças utilizam cadeira de rodas para se locomover. E essas crateras presentes ao longo da via trazem um transtorno danado para as mamães que precisam manobrar o equipamento. É difícil a gente ver essas mães que têm que chegar cedo aqui, vêm de cadeira de rodas com seus filhos, né? E passam quando está chovendo nessa lama, tem um esgoto mais ali na frente. Estamos lutando faz tempo, né? Para que possam arrumar, que tenham um olhar diferenciado com essas mães, com essas crianças. A gente pega o ônibus, né? Para lá na frente. Aí tem que vir andando lá da principal para cá. E as ruas não... a gente não tem acesso bom, né? Para a gente. Condutores que utilizam a via também precisam ter paciência e habilidade para encarar verdadeiras valas. Profissionais que atuam nas instituições localizadas na região depositaram concretos nos buracos para tentar amenizar a situação e evitar prejuízos aos veículos. Tem que vir devagarinho. Os funcionários já colocaram concreto, porque tem muito buraco, muito, muito, muito. Sobre a situação, aguardamos resposta da Prefeitura de Rio Branco, que já havia prometido a revitalização da rua.